Na cidade de Cocal, uma batida, um encontro entre duas motos em uma via bastante aberta. Havia espaço para que as duas motos conseguissem ultrapassar uma outra de uma forma super tranquila. Mas os condutores acabaram se chocando. Olha, a batida entre as duas motos, o encontro fatal, deixou simplesmente duas vítimas. Um fato que chama a atenção é que o impacto foi tão forte que as motos pegaram fogo. Exatamente isso que você está acompanhando. As motos, ao baterem uma na outra, simplesmente o fogo tomou conta. Populares que passavam pelo local, populares que moram no entorno do local onde ocorreu o acidente. Está aí as imagens sendo mostradas na tela. O momento em que o incêndio nas duas motos simplesmente tomavam conta da via. É uma situação extremamente delicada para você que está acompanhando. A população aí toda abismada com a história. Ainda tentaram apagar o fogo, mas foi inevitável. Os corpos ficaram jogados próximo ao local onde as motos estavam pegando fogo. Simplesmente numa situação extremamente delicada. A nossa equipe de reportagem registrou através das imagens do nosso grande Wendel Veras do blog do Coveiro e traz os detalhes para você na tela. Acompanhe. O acidente ocorreu na manhã de domingo, na PI 213, na cidade de Cocal. Duas motocicletas colidiram frontalmente. Os dois veículos envolvidos chegaram a pegar fogo no local. Francisco das Chagas Rodrigues, de 67 anos, teve morte instantânea. O condutor da outra moto, que não teve sua identidade revelada, também morreu. A perícia fez o levantamento de local, teve o apoio aqui da guarda municipal da cidade. A gente contou aqui com o local de uma colisão entre duas motocicletas, no sentido da estrada e no praco local. E a informação que nós levantamos é que somente uma pessoa foi identificada até o momento. O senhor Francisco das Chagas. A família esteve no local, identificou a pessoa. Os veículos vão ficar à disposição aqui da segurança pública do município. Os profissionais do Instituto Médico Legal, IML, efetuaram a remoção do corpo. Tá aí, mais um acidente grave, né? As pessoas normalmente não respeitam a sinalização dos fatores que têm implicado bastante com o aumento dos casos de acidentes. O outro fator é a falta de atenção. Um senhor aí, você observa nas imagens, foi mostrado a foto, o senhor simplesmente estava indo para casa, quando acabou colidindo a moto aí. O que realmente nos preocupa bastante é que a população, na grande maioria, os condutores de veículos, acabam não ficando atentos aí com situações como esta. Isso que tem realmente provocado inúmeros acidentes, lamentavelmente, né? E aí, tá aí o resultado. Dois pais de família que acabaram perdendo as suas vidas em um acidente trágico, infelizmente, onde as motos acabaram colidindo uma com a outra e o resultado foi que deixou o saldo de dois mortos. O acidente ocorreu no trecho que liga a cidade de Cocal, na PI, que fica bem próximo à cidade de Cocal. E aí, tá aí o resultado sendo mostrado. Um fato que chama atenção é que o impacto acabou deixando aí as duas motos completamente destruída. E aí você tira. Dá pra ter uma noção de como realmente não existe brincadeira na história, né? As motos também pegam fogo. E o impacto aí foi gigantesco. O que indica que os condutores estavam em alta velocidade. Acabou, então, os dois morrendo. Uma situação extremamente delicada, tá aí sendo mostrada na tela pra você que tá acompanhando o programa.